Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo da série Minecraft Aventura. A gente foi chamado pra matar monstros numa cidade. A gente foi fazer uma aventura sem nada. A gente vai ter que dar um corte no vídeo. Quando a gente chegar lá, a gente quer voltar. Galera chegamos aqui, já tá cheio de monstros. A gente não tá conseguindo nos controlar. Muito monstro mesmo. A gente tem que proteger os aviões. Ai! 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 Tchau! Abaixão, abaixão. Meu irmão... Meu irmão que morreu agora só restou, galera. Tchau! 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 Galera, chegamos aqui Que volta Que volta Vamos voltar para a nossa casa Conseguimos se recuperar Até comeu Um pouco Né, galera Tu viu que nós ficamos por aqui mesmo Se você gostou Se inscreve no canal É Então, galera Fui Tchau